A FUVEST divulga manual com protocolos sanitários aos vestibulandos. Acompanhe os detalhes com a Letícia Santini. Quem testar positivo para o coronavírus a partir do primeiro dia do ano não poderá realizar a primeira fase da FUVEST 2021 em 10 de janeiro. A orientação consta no manual divulgado nesta segunda pela instituição responsável por preparar o vestibular da USP, um dos mais concorridos do país. De acordo com o documento, os vestibulandos que tiverem contato com alguém infectado ou aqueles com suspeita da doença também não devem comparecer aos locais de prova. A FUVEST não exigirá exames para admitir os candidatos nos locais de prova, nem fará medições de temperatura na porta porque não considera a medida efetiva. Caso alguém teste positivo após o exame, deve procurar a instituição e informar o resultado. Também não haverá prova substitutiva para quem não conseguir realizar na data prevista. A recente volta à fase amarela em todo o estado de São Paulo não alterou o protocolo de segurança que a FUVEST já adotaria. A maior novidade é o veto à alimentação durante o exame. Nada de lanchinho nas salas. Quem quiser comer deverá pedir permissão ao fiscal que o levará a um local demarcado pela organização. O tempo gasto ali não será reposto na prova. Além da utilização obrigatória de máscara, os candidatos deverão manter distância de um metro e meio entre si e as salas terão ocupação máxima de 40%. Segundo a FUVEST, aglomerações nos corredores antes do início da prova também devem ser evitadas. Para saber onde farão a prova, os candidatos devem acessar o site www.app.fuvest.br.login A CIDADE NO BRASIL